Eu estava no parquinho, parque de areia com as crianças e senti uma picada no joelho. No caso dos escorpiões, a gente tem no nosso país pelo menos três espécies de importância médica. Os animais não têm o menor interesse em pegar uma pessoa, nós não fazemos parte da dieta dele. São animais que normalmente nós somos muito maiores. Uma cobra exótica no fosso do apartamento. São ocorrências que o animal não é nativo daquela região e aparece lá. Certamente o cidadão levou no intuito de criar e depois descobre que não é fácil. Os animais peçonhentos, eles são completamente impróprios como animais de estimação. Nos cinemas. O famoso clássico de terror da década de 1990, a aracnofobia, foi um sucesso de bilheteria. O filme conta a história da família de um médico que decide se mudar para o interior. Em pouco tempo, as aranhas tomam conta do novo lar. Isso não é jeito de tratar seus amigos? Meus amigos? As baratas já foram as estrelas de mais um sucesso de bilheteria. É a história de um garoto em Nova Iorque. Novo na cidade e sem muitas perspectivas, ele procura emprego e casa. É aí que consegue alugar um apartamento repleto de baratas e começa, digamos assim, a ser amigo dos insetos. Bom dia, Joe. Meu nome é Ralph Barata. Esse é meu sócio, Rodney Barata. O que está pegando, hein, Joe? Faz um dia quente e úmido, hein, Joe? Mas por que estes bichinhos gostam tanto das cidades? Tenha explicação. A verdade é que estes animais como baratas, aranhas e escorpiões se adaptam muito bem a centros urbanos em locais que acumulam lixo, esgoto e rede elétrica. Outro motivo é a rápida reprodução. Em alguns casos, até três vezes ao ano. Mas apesar da adaptação, é preocupante o crescimento deles. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes com animais peçonhentos vêm aumentando no Brasil. Entre 2003 e 2013, as ocorrências saltaram de 75 mil para 162 mil. O crescimento é de 115%. Acidentes com aranhas tiveram um boom na década de 80, principalmente em algumas cidades no Paraná. No ano passado, foram quase 30 mil picadas de aranha em todo o Brasil. Os dados com cobras não ficam para trás. O aumento das picadas podem ter relação com o crescimento de hidrelétricas do país e abertura de espaços anteriormente cobertos com mata nativa, principalmente na Amazônia. Renata está dentro das estatísticas. Professora, mãe de dois filhos, por pouco não perdeu a perna direita. Ela foi picada por um escorpião em um dia que brincava com as crianças no parquinho do condomínio onde mora uma amiga. Ela conta que sentiu muita dor, mas no momento não sabia que a picada tinha sido de um escorpião. Eu estava no parquinho, parque de areia com as crianças, e senti uma picada no joelho. Mas para mim, poderia ser, foi uma dor muito forte, tipo de queimadura, pensei que foi uma aranha, alguma coisa. Mas eu não vi um inseto na hora, não consegui ver um animal que me picou. E aí ficou doendo o local o dia inteiro, latejando, chegando em casa, eu senti, eu vi bem vermelha a região, senti febre em seguida à noite, aquela fria. Então, você nem percebeu o animal subindo em você? Não sentiu nada? Na distração, não senti, eu só senti na hora da picada mesmo. Porque a dor realmente é muito intensa. Você chegou a passar a mão e na hora você também nem viu que também estava no escorpião? Se for dos clarinhos, na areia, é um bicho que se camufla. Então, para ver, é bem complicado. Mas em casa, aí foi que eu comecei a sentir mais os sintomas mesmo. Tontura, muita dor de cabeça, muita febre. E o local foi ficando cada vez pior, né? Foi inchando e deu secreção depois. Eu até pensei que poderia ser uma inflamação, né? A dor, além de ser cada vez pior, trouxe outras consequências. No terceiro dia do acidente, a perna ficou bastante roxa. Foi aí que veio a preocupação. Primeiro, foi ao posto de saúde mais próximo de casa. Lá, recebeu a orientação dos enfermeiros que deveria ir ao hospital. Foram horas de angústia. Assim que foi atendida, veio a notícia ruim. A possibilidade de perder a perna. Foi por pouco, como ela conta. Esse foi o meu erro. Porque quando eu procurei o postinho mais próximo de saúde, não conseguiram fazer incisão porque não fazem microcirurgias. Eu já estava com muita dor, chorando, muito arrastando a perna. Minha perna ficou enorme, inchada, preta, escureceu, necrosou um pouco dos tecidos. Porque foi agravando o quadro. E aí me encaminharam para o hospital de base, não consegui atendimento lá. Eu consegui no Agarram. No Agarram, já de madrugada, fizeram a microcirurgia mesmo. Com anestesia local, era uma coisa muito simples. Eu voltei no mesmo dia para casa. Mas o médico ficou surpreso. Como eu tolerei a dor, porque achou o ferrãozinho mesmo. Ele constatou que foi um escorpião. Sorte que não foi dos mais peçonhentos. Esta bióloga especialista em toxicologia explica que Renata demorou a procurar atendimento. O correto é assim que perceber o desconforto e ir o mais rápido possível ao hospital para identificar o tipo de picada e o grau do veneno. A partir desse diagnóstico, começa o tratamento com soro que corta o efeito do veneno. Segundo ela, muitos desses sintomas não são provocados diretamente pela picada, mas sim pela reação do organismo da vítima. No caso dos escorpiões, a gente tem no nosso país pelo menos três espécies de importância médica, que são aquelas espécies que se estiverem envolvidas em acidente com humanos, elas requerem um tratamento médico. Inclusive com a utilização de soro específico para escorpião. Os principais sintomas dos envenenamentos com essas espécies de escorpião são esses sintomas neurológicos. Então, a dor local, no local da picada, é um dos eventos que acontecem no início do acidente. E alguns discúrbios, como por exemplo, se a picada foi na mão, por exemplo, uma parestesia pelo membro todo, uma dormência no membro. Alterações neurológicas, como sudorese, é característico também. distúrbios cardíacos, um ataque cardíaco, uma bradicardia, ou seja, um aumento na frequência cardíaca, uma diminuição, dores de cabeça, ânsia de vômito. Todos esses são quadros neurológicos típicos daqueles acidentes causados por escorpião de importância médica. Então, nesse qualquer evento desse, qualquer sinal desse, que apareça em uma pessoa que sofreu um acidente com escorpião, essa pessoa tem que procurar auxílio médico o mais rápido possível. E veja no próximo bloco o que são animais peçonhentos. Os animais não têm o menor interesse em pegar uma pessoa. Nós não fazemos parte da dieta dele. São animais que, normalmente, nós somos muito maiores, milhares de vezes maiores do que o peso deles. Então, para eles, não tem interesse nenhum gastar, por exemplo, o veneno dela, que serve para alimentação no corpo humano. Fique por dentro do trabalho dos biólogos no Zoológico de Brasília e como a Polícia Ambiental trabalha na captura destes animais. A cobra que mais ocorre é a jiboia. Ela não é peçonhenta, mas é um animal, de certa forma, grande. E na hora da contenção, você tem que ter um certo cuidado, porque dependendo do tempo que ela tenha de saída do mato, ela é bastante agressiva. Você não pode perder. É no próximo bloco. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Comecei a fotografar porque eu trabalhava na área de produção de eventos e sempre tinha muitas oportunidades no palco de fotografar artistas, luzes, cenários. Eu posso escolher o tipo da foto que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Você não se preocupa mesmo com as férias. Você está preocupado ali com o trabalho que você está envolvido, com o dinheiro que você precisa receber, com as suas contas. Até quem é patrão de si mesmo deve programar um período para férias durante o ano. Esse tempo vai ser útil para preservar a saúde, o repouso e garantir o lazer. Além disso, aumenta o bem-estar físico e mental do empregado. Trabalhador liberal, faça a sua parte, pense no seu futuro. Instinto de sobrevivência. É assim que agem escorpiões, aranhas e cobras. Caça e defesa. Mecanismos capazes de injetar em suas presas o veneno. Ao se sentirem ameaçados, imobilizam os agressores e fogem para um local seguro. Por isso, os biólogos garantem manter a calma quando ver um destes bichinhos é imprescindível para evitar acidentes com animais peçonhentos. Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, formigas, abelhas e maribondos são exemplos de animais peçonhentos que são responsáveis por inúmeros acidentes nas cidades. Os sintomas provocados pela picada de animais peçonhentos irão depender da espécie do animal, quantidade de veneno injetado, condições de nutrição, peso e altura da pessoa. Quando uma pessoa é picada por algum animal peçonhento, é importante que seja levada imediatamente ao hospital. Este biólogo do zoológico de Brasília ainda explica um pouco melhor sobre os animais peçonhentos. Eles utilizam algum meio para injetar o veneno, como, por exemplo, as cobras usam os dentes, escorpiões, um aguilhão na ponta da cauda. São animais que podem causar acidentes, sim. Normalmente não é grave no caso de uma caranguejeira como essa, mas o escorpião, por exemplo, sim, ele pode ser grave se for peso, idade, influenciam, sim, no caso de um envenenamento mais sério. Mas não, não são animais para serem criados, são animais para pesquisa, normalmente. Nós temos uma série de trabalhos que envolvem o veneno dos animais com medicações, aranha marrom, aranha caranguejeira. Então, nós temos vários estudos que relatam o estudo do veneno com medicamentos, mas não são animais de criação, com certeza. Para isso, tem gato e cachorro. Por ser animais caçadores, eles não gostam de estar à mostra, de estarem sendo visíveis. Então, por bem-estar deles, todas as caixas são pintadas de preto, para que o animal tenha um conforto melhor de não estar vendo o dia a dia do trabalho. As caixas são manipuladas exclusivamente nos momentos de limpeza e alimentação, e com isso a gente mantém o bem-estar desses animais que nós mantemos aqui dentro. É importante dizer que os animais peçonhentos agem quando se sentem ameaçados. Estatísticas revelam que a relação de acidentes por animais peçonhentos é de três casos em homens contra dois casos em mulheres. Apontam também que 75% dos casos são considerados de leve gravidade, sendo apenas 3% graves. Segundo os especialistas, o aumento dos bichos peçonhentos nos centros urbanos, como as cobras, por exemplo, deve-se, na verdade, ao crescimento desordenado das cidades. Somos nós que estamos construindo e ocupando o espaço destes animais. Mas não é preciso desespero em uma situação como essa. Quem entende garante. São animais que ficam tranquilos quando não são ameaçados. Na maioria das vezes, manter-se afastado já o suficiente, mas os animais não têm o menor interesse em pegar uma pessoa. Nós não fazemos parte da dieta dele. São animais que normalmente nós somos muito maiores, milhares de vezes maiores do que o peso deles, então, para eles não tem interesse nenhum gastar, por exemplo, o veneno dela que serve para alimentação no corpo humano. Levar imediatamente a um centro médico. Não passar nenhum tipo de produto que as receitas caseiras indicam, né? Tentar cortar, tentar passar sal, tentar passar açúcar, qualquer coisa que possa ser de crendice não é o ideal. O ideal é levar diretamente para um centro médico para que o médico possa dizer o que fazer, porque pode acontecer da pessoa nem ter sido picada. O medo de ser maior é você achar que foi mordido, achar que foi picado por aquele animal e na verdade você nem foi. É só a presença dele que já está te causando os sintomas. Isso também pode acontecer. E em caso de emergência, a melhor solução é tentar manter a calma e ligar para a Polícia Ambiental. Aqui na sede da Polícia Ambiental é feita uma triagem de todas as ocorrências do Distrito Federal. Nos dias em que o telefone não para de tocar, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Por isso, os policiais avaliam o local onde o animal é encontrado e o perigo que ele pode oferecer. São 150 policiais que trabalham com as questões ambientais em todo o Distrito Federal. E por mais que você ache curioso, eles contam que é comum encontrar cobras em casas e apartamentos. A cobra que mais ocorre é a jiboia. Ela não é peçonhenta, mas é um animal de certa forma grande. E na hora da contenção você tem que ter um certo cuidado porque dependendo do tempo que ela tenha de saída do mato, ela é bastante agressiva. E das peçonhentas, a que mais ocorre é a cascavel. E aí, é meio que lidar com arma, né? Você tem que ter o máximo de cuidado porque pode se lesionar. Às vezes, de forma inusitada, a gente encontra cobra no motor de veículos e isso faz a gente acreditar que isso acontece porque o cidadão vai para uma chácara, para uma fazenda, devido ao calor do motor, a cobra entra no motor para ficar no aquecimento do motor e acaba vindo de carona e aí aparece na cidade e ninguém entende por quê. Estas imagens são da polícia ambiental. Mostram o resgate de uma cobra. Repare que o trabalho é minucioso. Entender o comportamento do animal é de extrema importância para a manutenção do meio ambiente. Cerca de 20 chamadas são atendidas todos os dias. Já são 20 anos na área ambiental. As histórias são muitas. O carinho por estes animais também. Uma cobra exótica no fosso do apartamento. São ocorrências que a gente, o animal, não é nativo não é nativo daquela região e aparece lá. Certamente o cidadão levou no intuito de criar e depois descobre que não é fácil, que o trato com o animal não é fácil e acaba soltando, o animal acaba fugindo e gera todo aquele transtorno. E veja no próximo bloco. Conheço uma comerciante que trabalha diariamente com os escorpiões. Quando eu subi o cone aí começou a sair os escorpiões de baixo. Aí a gente me pegou e começou a catar. E depois, quando eu comecei a varrer a loja, aí eu comecei a reparar que tinha muitos mortos. E saiba sobre a legislação que garante o direito de criação dos peçonhentos. Se o cidadão tem interesse de adquirir esse animal, ele deverá buscá-lo em lojas autorizadas. Essas lojas deverão estar identificadas e elas são hoje autorizadas pelo Estado, pós-lei complementar 140. É no próximo bloco. Não saia daí. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então, chegou sua vez de mudar de vida. na nossa empresa, você terá a oportunidade de fazer viagens com todo conforto. Sem falar na segurança no trabalho que é fundamental. Pode ficar tranquilo. Nós tomamos conta da papelada. E o melhor, você receberá o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Diz que sei. Diz que sei. não. Diz que sei. Porque você terá o mesmo Cine Brasil Esta é a Gisele, comerciante, dona desta loja de doces em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal. Ela é dona do comércio há mais de 10 anos, mas há pouco mais de um ano, a relação dela com os escorpiões é diária. Pode parecer um pouco assustador, mas a verdade é que o medo virou um grande aliado. Isso mesmo, a atenção agora é redobrada. Tudo começou no dia que encontrou mais de 10 escorpiões. Todos estavam dentro de um cone que ela usa para guardar as vagas dos clientes. Quando eu subi o cone, aí começou a sair os escorpiões de baixo. Aí a gente me pegou e começou a catar. E depois, quando eu comecei a varrer a loja, aí eu comecei a reparar que tinha muitos mortos, né? Pelo decorrer da loja, dentro da loja. A loja fica na frente de uma comercial bastante movimentada. No estacionamento, reparem, quatro bocas de esgoto. É daqui que podemos perceber a presença das baratas e dos escorpiões. E onde é a barata, há escorpião. Abrimos todas as tampas. Com cuidado e olha o que encontramos. Um, dois, vários bichinhos espalhados. Por isso, Gisele diz que a atenção tem que ser redobrada. Antes de abrir a loja, faz uma limpeza minuciosa. Principalmente nos cantos mais escuros. Os lugares preferidos dos escorpiões. Varre, passa o pano e nunca trabalha de sandálias. Apenas tênis. Cuidados que evitam acidentes. Eu não consigo descansar com os escorpiões. Porque o tempo todo, toda hora a gente tem que ficar se preocupando. Por enquanto, não me afetou em nada. É só o medo mesmo. Animais peçonhentos não devem ser domesticados por conta do perigo. A Portaria 1138, de 2014, do Ministério da Saúde, define as ações de saúde na vigilância, prevenção e controle de zoonoses e acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos. Os animais peçonhentos são completamente impróprios como animais de estimação. Porque nós estamos colocando animal que tem o poder de inocular alguma espécie de veneno na casa do cidadão. Então, aí podemos ter diversos acidentes com esses animais. Então, peçonhentos não são animais indicados como animal de estimação. Nós temos aqueles não peçonhentos e isso está vinculado a uma lista de animais que está sendo elaborada pelo CONAMA, de animais silvestres, que poderão ser criados e comercializados como animais de estimação. Os peçonhentos não. Só podem ser comercializados animais silvestres, como, por exemplo, as cobras que não têm veneno. No Brasil, esse mercado é regulamentado pela Lei 118, de 1997, do Ibama. Prevê normas para criadouros e como devem ser feita a comercialização desses animais. Se o cidadão tem interesse de adquirir esse animal, ele deverá buscá-lo em lojas autorizadas. Essas lojas deverão estar identificadas e elas são hoje autorizadas pelo Estado, pós-lei complementar 140. Esses animais, ao saírem dessas pet shops, que nós chamamos, o animal deverá estar identificado e a sua marcação está condizando com o que está na nota fiscal. Além da nota fiscal, o criador ainda precisa de atenção para os hábitos e instalações do animal. Quando em cativeiro, as cobras são de difícil manejo por serem muito sensíveis e sujeitas a doenças. É por isso que elas devem ser criadas em grandes territórios. O ideal é montar um sistema de aquecimento no solo, embaixo dos abrigos artificiais. Criar uma cobra no ambiente doméstico exige cuidados e normas. Fora disso, não compre de qualquer vendedor. Isso é tráfico de animais. Diversos órgãos podem ser contactados. Na estrada, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual dos Estados, também o órgão estadual de meio ambiente, aqui no DF o IBRAM e também o IBAMA. Às vezes a gente ter um animal de estimação, nós temos que pensar bem na compra desse animal, mesmo o legal, porque o animal a gente tem que ter uma posse responsável. Não é compra um animal pequeno, depois o animal vai crescendo e nós vamos soltar. O animal vai vir a sofrer e o meio ambiente também, porque muitas vezes é solto em locais onde não é adequado. Então, o principal para a população, não compre de maneira nenhuma animal ilegal e pense muito bem antes de adquiri-lo de maneira legal. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV, www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.